Ela é conhecida como manhosa, apelido por conta da voz meiga. Mas olhando Andressa jogando com a câmera, dá pra dizer que ela tem mesmo é manha pra capoeira. É por isso, e não por acaso, que ganhou o último campeonato mundial. Olha aí o resultado de tanta garra. Diploma e medalha de ouro ganhados no Azerbaijão. Competiu com atletas de oito países, venceu todos os jogos. Esse vídeo é de um deles. Depois tem as fotos, já com a medalha. Eu competi com quatro adversários, na minha categoria tinha 11 pessoas. Então, nos últimos jogos você não tem mais força. E eu consegui, assim, tirar lá da alma, né, as últimas energias, com pensamento aqui na família, nos amigos. Andressa conheceu a capoeira no Japão, ainda quando criança. Morava lá e um amigo meu estava com uma roupa, eu até perguntei, ah, você faz karatê? Ele falou, não, capoeira. Em 2004, ela voltou para o Brasil e conheceu o mestre Ricardinho. Começou a fazer aulas e com o tempo, eles se casaram. A mulher é motivo de orgulho. Ela sempre teve um talento já dentro dela, mas além desse talento, ela sempre foi muito dedicada, correu atrás, né, leva a sério a capoeira. Manhosa ganhou uma família de capoeiristas. Além do marido, recebeu o incentivo também do enteado, o periquito. E pelo visto, a família da Andressa vai ser, assim, uma geração de novos capoeiristas. Ela acabou de ter a Maria, que tem nove meses, que já está aqui, ó, agarrada na medalha. E para a Andressa foi muito difícil ter que deixá-la aqui, assim, tão pequenininha para ir para o Mundial. Mas tem a Yara também, que a gente olha assim, ó, mais parece irmã da Andressa do que filha. E ela estava me contando que a mãe é realmente um espelho para ela. Você já joga, como é que você planeja, assim, seu futuro, observando o que a sua mãe faz? Sim, eu já jogo capoeira e minha mãe é um espelho para mim. Eu quero ser como ela. Ela é minha inspiração de cada dia. Ela trabalha, chega tarde em casa e já vai para o treino. E ela joga muito. Família realmente é um diferencial na vitória. A dona Neide ficou cuidando da casa e dos netos para que Manhosa tivesse tranquilidade na disputa do Mundial. Deu certo, então. Ah, com certeza, deu sim. A Andressa se mudou com a família do interior de São Paulo aqui para Goiânia em 2013. Isso porque Goiás se tornou referência em capoeira. Eu não pensava, né, nunca que eu ia chegar a esse ponto de participar de um evento mundial e conquistar a medalha. Eu ia mais por lazer, né, porque eu gostava de treinar. E aí, com o tempo, conforme a graduação vem chegando, a gente já tem que ter um comprometimento. E aí a gente vai se envolvendo mais forte, né? Foram nove atletas aqui do estado disputar o Mundial junto com Manhosa. Seis foram medalhistas. Agora, ela se prepara para novos desafios. Sempre grata ao apoio de todos. Muito feliz pela conquista. Eu dedico a todo mundo que apoiou, que torceu por mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.